Aqui uma dica bem rápida para a gente completar fundo e fazer um tratamento de imagem de um jeito rápido aqui no Photoshop. Então digamos que eu quero fazer uma limpeza dessa imagem e eu gostaria de deixar a grama verde sem esse elemento aqui. Como é que eu faço? Seleciono a ferramenta de seleção, pode ser o quadradinho ou pode ser essa poligonal, mas eu vou fazer com um quadradinho, tá? Selecionei, coisa simples, aperto Shift F5, tá? Se em português, se eu não me engano, é preencher com fundo sensível, alguma coisa assim, ou esse aqui ó, Content Aware, ele vai copiar o que está em volta e já vai fazer um preenchimento automático, tá? Deixa aqui, ok e voilá, tá aqui, você pode limpar sem ficar sofrendo muito, tá? Então vou fazendo uma outra imagem para vocês verem também como funciona. Faz de conta que vocês tiraram uma foto linda e apareceu tua sogra no fundo e você vai querer removê-la. Você seleciona a pessoa, aperta o Shift F5 e voilá, você pode retirar a sua sogra e seu ex-namorado da foto. Ou também, quando a gente está trabalhando com os materiais, precisa tirar alguma pessoa porque não pode aparecer por conta de direito, a gente dá um sumiço nela de forma legal. Tá? Agora vamos trabalhar aqui com uma embalagem, uma coisa que a gente sempre trabalha muito e eu preciso colocar um outro texto aqui. De novo, eu seleciono, tá? Nesse caso, eu selecionei com a ferramenta poligonal, você já sabe que é só apertar o Shift F5, Content Aware e pronto. Bem simples e útil para vocês. Valeu, galera! Simplesão e é isso aí!